Música Glória a Deus, amém? Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição Então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar convívio do esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recordo a cruz, o leio tão cruento E no Teu Filho afirma a minha fé Então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, meu coração, que nele Tu ganhastes Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim Oh, glória a Deus, ó Pai, de amor que não tem fim Oh glória a Deus, obrigado Jesus Obrigado Jesus, aleluia Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu 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 E quando Cristo há do meu voltando Vinha aos céus o povo seu buscar No la eté, no quero jubilando A tua santa face contemplar Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Glória a Deus, aleluia Quero passar aqui para dar continuidade ao trabalho A nossa irmã Tânia E desde já eu convido a nossa irmã Paula Para sentar aqui conosco, amém? Se pelos vales eu, pelegrino vou andar Oh, na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor Para onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Ser Cristo comigo, vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo, vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo comigo, vai Ser Cristo comigo, vai Eu irei Se lá para o deserto Tu, Jesus Tu, Jesus Me quer mandar Levando boas novas Vaz de salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração Com paz no coração A Cristo seguindo Sem agilação Ser Cristo comigo, vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo, vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo, vai Eu irei Será minha só Te adoro Para a cruz Levar Sua graça E seu poder Quero sempre aqui Contar Contente com Jesus Levando Levando a minha cruz Eu falo De Cristo Que é Minha luz Se Cristo Cristo comigo, vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo, vai É É grato É grato Se vir a Jesus Levar a cruz Se Cristo Se Cristo Comigo, vai Eu irei Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo Obedecer Pois Pois na Sua Palavra Encontro O meu Saber Fiel A Deus Serei O Mundo Vencerei Jesus Vai Comigo Não Mais Aleluia Aleluia Se Cristo Comigo Vai Eu Irei E não Temerei Com gozo Irei Comigo Irei Comigo Vai É É Grato Se vir a Jesus Levar A Cruz Ser Se Cristo Comigo Vai Eu Irei Aleluia Com Jesus no barco vai tudo bem, né? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Se a tempestade da vida quer te avançar E achas até que vais fracassar Sem contras, cansado Sem forças pra prosseguir Pensando que o Mestre no teu barco não está A Bíblia nos ensina a perseverar O Mestre nos deixou esta lição Confia no Senhor E creia que a vitória está em suas mãos Não Não desista ainda Há uma solução Não pare no caminho Não perca a esperança Se o mar da vida agitado está Se o mar da vida agitado está Problema Problema sim Problema sim Nós temos Nesta vida aqui Nem sempre Nem sempre as coisas acontecem Como a gente quer O inimigo luta Luta Sem cessar Querendo a sua coroa De glória tirar É só mais um pouquinho É só mais um pouquinho E Jesus virá E a sua igreja vai arrebatar Não desista Não desista Amigo Lute Pois na glória Terás um galardão Não desista Não desista Ainda Há uma solução Não pare no caminho Não perca a esperança Se o mar da vida agitado está Cristo se apresenta Cristo se apresenta E faz Ele acalmar Não desista Ainda Há uma solução Não pare no caminho Não perca a esperança Se o mar da vida agitado está Cristo se apresenta Cristo se apresenta E faz Ele acalmar Aleluia. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais salvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar e pelo seu nome ele chama cada estrela e tem o universo na palma de atras. Só cai uma folha da água com a sua demissão. Não me canta na areia dentro do oceano. Põe limite nas águas porque ele é grande. Grande, meu Deus é grande. Grande, o Senhor é grande. Que não existe outro Deus. Não é um grande assim. Pai da eternidade, lírio dos vales. Amém. 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 Fez o homem sua imagem e semelhança Está presente o sorriso da criança Para escuridão ele é a luz Para o perdido ele é Jesus Grande O Senhor é grande E não existe outro Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Tão, tão grande assim O Senhor é grande Aleluia Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O medo vem a todo instante Pra querer Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de chorar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Preciso rabiscar Ouvir A voz De Deus Pra dar Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você O meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque sou fiel pra realizar Quem começou a obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca houve Nunca houve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Mas fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois sempre zela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus contemplar Essa linda obra Que Ele começou Na sua vida E você vai cantar E você vai cantar Porque é mais fiel Porque é mais fiel que ele Nunca houve e não haverá Quem começou a palavra É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cobrirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar não Porque é mais fiel que ele Nunca houve e não haverá Aleluia Mais fiel que o meu Deus Nunca houve e não E jamais haverá Aleluia Minha trajetória É marcada por Minha arma é foi efrã A minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão Me alcançou Deus eu não pude imaginar Perdi o cheiro Meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho força pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus Tu és o Deus que me vê Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Perdi meu chão Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho força Não tenho força pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê Tu és o Deus que me vê Tu és o Deus que me vê O secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Tu és o Deus que me vê 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 O secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê O segredo Tu és o Deus que me vê Por dolor e não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê Do oculto Tu és o Deus que me vê O segredo Tu és o Deus que me vê Por dolor e não me vê Eu não estou só Eu não estou só Aleluia! Amém! Grande é o nome do Senhor! Aleluia! Vitória a Deus dará a nós Eu sei Vitória a Deus dará a nós Eu sei Glória a Deus abençoe a vida da nossa missionária Paula Que o Senhor Continue usando ela poderosamente Eu só tenho a agradecer a Deus Por tudo que o Senhor tem feito Por tudo que Ele falou nessa noite A nossos corações Que nós viemos guardar na tábua do nosso coração E levar, né? Igreja a palavra do Senhor Eu quero agradecer a cada um Nessa noite que cooperou conosco Nossas irmãs ali do Santos Dumont Deus abençoe grandemente Junto com o nosso pastor Pastor Michael Deus abençoe a vida de vocês, né? As irmãs ali do Jardim Cubica Também com o nosso pastor Francisco Deus abençoe, amada A presença de vocês aqui Cantora Priscila Chile Deus abençoe, viu, minhas amadas Todas as irmãs e irmãs Nessa noite que cooperou conosco, né? Nossos pastores que estão aqui na retaguarda Que sempre estão cooperando com a gente Que Deus abençoe E eu só quero dizer, igreja Que o Senhor, Ele é fiel O Senhor, Ele é fiel E Ele tem falado a nossos corações Que você saia daqui em posse de vitória Sabendo que a nossa vinda na casa do Senhor não é vã Cada vez que a gente vê o Senhor Ele tem uma porção para o nosso coração Que nos faz voltar para casa cada dia Mais feliz Sabendo que tem um Deus que zela por nós Amém? Eu já quero agradecer essa oportunidade Está passando para o nosso pastor Está fazendo té Amadas, eu queria fazer um pedido Vamos ir os três grupos E apresentar um louvor Aí a Pri puxa aqui no solo Vamos lá? Combina aí Para encerrar a festa bonita Glória Vamos lá? Pri Glória a Deus Todo mundo conhece o louvor Deixa, né? Então nós vamos cantar Deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quiser Amém? Glória a Deus Amém? 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 Obrigado.